Boa noite gente, como vão? Tudo bem? Gente, hoje vamos fazer uma delícia com esse negócio aqui Creme de milho É o creme, tá gente? Aí gente, vamos colocar primeiro A margarina ou a manteiga que vocês estiverem em casa, tá bom gente? Ou banha, se vocês puderem comer Equivalente a uma colher, tá gente? Vou fazer um pouquinho O açúcar Duas colherzinhas, né produção? Duas colheres, tá grande, né? Misturar aqui gente Ó gente, bem maravilhinha, tá vendo? Colocar gente O fermento Químico, tá gente? De boa Tá bom? Aí gente Vou colocar Queijo ralado O tanto que vocês quiserem, tá? É oficinal Eu vou colocar pouco, gente Vou colocar o pacote todo Não, por quê? Porque eu vou fazer pouco, tá bom? Coloquei a metade do pacote Mas pode colocar todo O que vocês quiserem Contei aqui produção Gente, ó 70 de Creme de milho 70 gramas, tá? Ela tá na descrição do vídeo Vai que eu esqueço, né? Então tá tudo falando já no vídeo E 40 de farinha de trigo, tá bom? Pra ficar mais Água de milho, tá bom? Ui, secou Aí É assim mesmo Tudo que é ao vivo É assim mesmo Ó gente Misturar aqui todos os ingredientes Quase todos os secos Ó gente Água, gente Ou água Ou leite Vocês podem colocar, tá? Pode ser qualquer leite Qualquer água Que vocês tiverem em casa Aí, gente Vocês vão colocando aos poucos Até dar o ponto, tá bom? Não vou colocar a base da água, não Porque vai o tanto Que vocês Colocarem aí, né, gente? Aqui já foi um copinho desse, tá? Esse copinho é pronto Produção Vou pegar mais água aqui, tá? O outro desse aqui Quanto é? É 80 milhão, tá, gente? Diz a produção, né? E aí, gente Vai demais de um, viu? Uns dois Acho que uns três Quase bons Vou medir direitinho Vou botar isso mesmo Vai Colocar mais um, gente Né? Colocar os três Vou ver aqui Se vai dar forma aos três Os três copinhos Vamos ver Onde é que vai, né, gente? Olha, se você quiser, gente Deixar Ele bem grosso Fazer os bolinhos grossos Pode deixar mais grosso assim, ó Se não quiser, gente Pode deixar bem mais fino, tá? Depende As grosso Vocês vão querer Os seus bolinhos Tá? Se quiser, gente Pode colocar ovo Se quiser, pode colocar ovo Mas eu Particularmente Eu não vou Colocar ovo, não Acho que não vai ser necessário Mas vocês podem colocar ovo, tá bom? Com ovo ou sem ovo Dará certo, tá bom? Tá? Todas minhas receitas aqui, gente São testadas, tá bom? Testo antes, tá? Para não fazer vocês Perder ingredientes, tá bom? Se agora não der certo Por que não colocaram Outra coisa, não sei Aí vocês me perguntam Se pode ou não pode, tá? Se tiver dúvida Todos eu testo antes Porque Eu, gente Já fiz receita Do outro canal Já perdi receita E já fiquei revoltada, tá? Gente, que as coisas É tão caras E perder ingredientes Não dá, não Vixe, socorro Ah, gente Se vocês quiserem Vocês podem colocar um pouco de sal, tá? Eu não vou colocar Porque a manteiga Não, a margarina Que eu vou colocar na panela ali Para ter Sal Vou colocar um pouquinho Aí já tem sal Então isso para vocês Que podem comer sal Vocês podem colocar Eu vou deixar esse tipo aqui, gente Eu poderia deixar nas molinhas Mas eu vou ter assim Quero desse jeito Espera aí, gente Deixa eu botar Na garinha Colocar aqui Margarina Ui, colocar a marca não, né, gente Não ia estar me pagando mesmo, né, gente Deu ser do nada Do YouTube Para dentro da marca Colocar a produção Olha, gente Essa margarina, gente É 10 Amarelinha, amarelinha, gente Como que eu ia ver Nem a manteiga original Ela tá tão amarelinha Que nem essa, né E é boa Nem a manteiga de padeirinha Tá tão amarelinha Que nem essa Que produção Isso, produção Foi pra onde? Foi de camelo Olha, gente Nossa, que produção Primeiro Bota aí Tá filmando? Olha a espátula Olha aí, gente Fui colocando assim Aqui, gente Vou ajeitando Pra não ficar muito espalhada, né, gente? Vai ser com azeite Que vocês quiserem Tá bom? Com óleo Com banho Quem dera que tivesse banho Tive desse banho Pra enfrentar com banho Minhas coisas Eu enfrentaria tudo com banho Deve ser uma delícia Olha, gente Tá cheirinho tão gostoso, gente De milho verde Mas não é milho verde É o creme do milho Comprado No mercado Tá bom? Se vocês quiserem Mostrar o pacote Olha, gente Ó Fica da manteiga Que delícia Ficou lindinho Gente, depois que eu fritar tudo aqui Eu volto pro vídeo Não ficar muito grande Porque sempre eu falo isso Eu vou fazendo, fazendo Porque ela fica no grande Então Eu tô evitando Tô evitando a fadiga De deixar o vídeo grande Olha, gente Vocês colocam assim Pra ficar bonitinho Redondinho Vocês passam assim, ó Uma espátula Uma coisa de pau Deixa que vocês tiverem, ó Deixa que ficar bem fofinho, tá? Bem bonitinho Daqui a pouco nós voltamos Gente, o resultado da delícia Olha como ficar, ó Pode ficar Deixa douradinho E ficar assim, ó Ó que delícia, gente Ficou maravilhoso Ficou cheiroso Gostoso aí, ó Super sequinho, ó Tá vendo? Porque eu vou colocar Margarina somente Pra untar a frigideira, né? Aí, ó Que delícia Passa, gente Por favor, curte Comenta, compartilha Me segue Se inscreva Nos meus canais Por favor Tchau, fui Tchau, tchau